Igreja da cidade, uma família para pertencer, um lugar onde ao termos encontros com um pai de amor, nossa vida muda para sempre. Um lar onde ao lado de nossos irmãos na fé, somos cuidados e pastoreados por pais espirituais. Por meio de ambientes proféticos, somos forjados como flechas e transformados pelo Espírito Santo. Por meio de uma visão apostólica, somos enviados para viver o chamado específico de Deus para cada um de nós. Assim, dia após dia, encontro após encontro, plantamos sementes que crescem e que dão frutos que resistem à ação do tempo. Tudo começa com uma semente que cresce e um dia se torna uma árvore grande que dá muitos frutos. Muitas vezes, não sabemos como as coisas acontecerão nem como elas terminarão, mas escolhemos seguir a voz de Deus, que nos chama à ação, a construir um lindo futuro com o Espírito Santo. A história da Igreja da cidade também começou assim, com raízes profundas. A Igreja Batista foi fundada pela necessidade da chegada das pessoas. A grande maioria estrangeiros estavam vindo de São Paulo, ou das fazendas, no tempo da imigração, e vindo para São José. Na época, antes da guerra, várias igrejas, em vários lugares, começaram a receber uma profecia de que eles deviam sair de lá. Eles venderam tudo o que tinham e começaram a vir para o Brasil. Vieram navios de imigrantes, letos, que para começo chegaram em Santa Catarina. Depois, eles foram assim... Eu sei que teve vários grupos, não foi um só. E, em seguida, teve a guerra. Meu avô veio fugir do comunismo, da Rússia, se converteu com uma folha, que ele achou da Bíblia, na Rússia. E veio para cá, primeiramente, para Ribeirão Preto, uma fazenda de café. Depois, se transferiu para São José dos Campos, com outro grupo de russos. Então, para quem veio, eles sofreram muito, porque era um clima completamente diferente. Eles eram lavradores, então eles vieram para tentar ganhar a vida, compraram terras no interior de São Paulo. E depois, cinco famílias decidiram vir para São Paulo e se instalaram aqui em São José, e onde é a Vila Betânia. E foi daí, desse ponto ali da Vila Betânia, que eles passaram, então, a fazer parte da comunidade, fazer as plantações. E o meu avô sempre foi um cara muito sonhador, então ele veio parar aqui, no Vale do Paraíba. E aqui ele tinha terras, bastante terras também, eles plantavam várias coisas. Então, ali foram cinco famílias, eu vou ver se eu me lembro. Começando lá pela Vila São Bento, era a família Jacobi, depois a família Pus Platais, onde é a Vila Nair. Depois, o meu avô, a família Calpasse. Depois tinha a família Váser e a família Strauss. Então, essas cinco famílias se instalaram ali e, a partir dali, então, vieram para a fundação da Igreja Batista. Eles eram de uma igreja, assim, diferente, mas o mais parecido seria o Batista, e não tinha. Então, eles tinham uma reunião no sítio do meu avô, que foi, assim, eu acho, a primeira sementinha da nossa igreja. Mas eles tinham muita oração. A minha mãe sempre se refere, né, àquelas reuniões como reuniões de oração, em que eles se sentiam muito tocados por Deus. Ela sempre mencionava aquelas reuniões de oração, que eram muito avivadas, sentindo a presença do Espírito, né. Mas o Espírito Santo não estava se movendo apenas nos encontros nos lares. Ele desejava promover outras conexões. Desde a década de 20, São José dos Campos sofria transformações urbanas com o objetivo de abrigar e servir aos doentes de tuberculose. Até que, em 1935, tornou-se estância climática. Em 1942, Rafael Russo, da Igreja Batista Paulistana, veio para São José dos Campos em busca de um tratamento para tuberculose. Chegando aqui, conheceu as famílias participantes dos cultos domésticos e iniciou uma congregação batista. Então, na história da cidade de São José tem muito disso. Pessoas não só que vinham para tratar, mas como vinha a família inteira. Então, tinha muitas pensões, lugares, né, que eles tinham que receber todas essas pessoas. Então, quem fosse crente ou batista, acabava indo para a nossa igreja. O que eu sei desse senhor, eu acho que ele não era pastor, ele era tipo um diácono, mas ele foi assim, desempenhou um papel muito importante. Ele era muito preparado, né, e daí ele acabou ficando, não é isso? E reuniu os batistas que estavam ali na igreja cristã, central ali, reuniu os batistas para fazer uma congregação pela igreja batista paulistana. Ele conduziu aí a igreja por um bom período, que eles chamavam de moderador. Era um tipo de responsável que conduzia a igreja, realmente conduzia o serviço. Eles precisavam de uma, vamos dizer assim, uma comunidade maior, eles se reuniam em casas, né, então eles queriam um local para isso, né. Para começar, a nossa igreja, igreja primeira, não, não era nem primeira igreja, chamava Igreja Evangelica Batista. Em São José, ela começou assim, sendo administrada pela Igreja Batista Paulistana. Isso é aquele comecinho, assim, que teve o primeiro lugar de reunião na Rua Maitá, que era, assim, praticamente duas portas, um negócio bem pequenininho. Aí surgiu a ideia, eles tinham já um número suficiente, né, e um foi chamando, avisando o outro. Aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 1942, às 10 horas e 20 minutos, no Salão de Cultos, onde funciona a Congregação Batista, na Rua 1 Maitá, número 35, nessa cidade de São José dos Campos, reuniram-se em Assembleia os crentes da referida Congregação, a fim de se organizarem em igreja. O senhor presidente Rafael Gioia Martins, com palavras animadoras, declara em nome de Deus, organizada a Igreja Evangelica Batista de São José dos Campos. E isso foi num salão alugado na Rua Maitá. Eu imagino que devia ser bem pequeno, porque quando eu comecei a frequentar, eu tinha três anos. Então, aquilo, pra mim, tudo era grande, né, tudo parecia, assim, muito grande. Eu lembro que os bancos não tinham imposto, eram bancos simples. A nossa família tá ligada lá naquele comecinho, né, os batismos. As terras do meu avô incluíam o CTA, um pedaço, né. Então, aquela lagoa do CTA é onde eles iam fazer os batismos. Ia-se pra lá de caminhão, né, reunia domingo à tarde, subia no caminhão, fazia os batismos e voltava. As pessoas em cima de um caminhão, indo pra lagoa do CTA, minha mãe tá lá naquele batismo do CTA, entendeu? Então, naquela época, quando organizou a igreja pela primeira vez, né, que teve os membros que foram participar da inauguração da igreja, né, o primeiro ato, assim, oficial, que a minha mãe era novinha, mas ela tava fazendo parte. E o primeiro batismo foi ela e mais uma pessoa. Então, assim, como membro da igreja, ela começou no primeiro batismo, né, então essa é uma coisa gostosa de a gente lembrar. Eu praticamente cresci ali, né, e a partir aí dos quatro, cinco anos, eu já fazia parte dos preparativos da festa de Natal. E isso era a melhor coisa que podia acontecer. O tempo passava e, conforme novas famílias se integravam à comunidade da fé, a igreja crescia. Nesse contexto, em 1951, o então pastor Constantino Volkov propôs um importante desafio, a construção de um novo templo. Todo mundo envolvido, era campanha para a construção, eram doações, eram ofertas, né, então eu lembro da movimentação, do papai saindo para a reunião da construção, reunião da construção, eles diziam. Eu me lembro da minha mãe mencionar aquelas campanhas que se faz assim, tipo você, eles dividem a igreja em tijolinhos. Isso, você compra um tijolinho. Compra um tijolinho. Então, iam, os membros iam participar. Doando, né? E eles compraram o terreno ali na Praça Kennedy e nós vamos ter a foto do lançamento da Pedra Fundamental. No dia desse culto da Pedra Fundamental, que é interessante ver que eles fizeram essa cápsula do tempo e colocaram dentro um jornal do dia e colocaram um jornal, uma bíblia e uma cópia da ata, né? E depois veio a inauguração. A igreja estava lotada, as outras igrejas da cidade compareceram. Então, foi assim, um culto, uma inauguração, uma cerimônia muito bonita. A partir da colaboração de todos, em 1954, foi inaugurado o templo da Igreja Evangélica Batista, nossa casa por quase 30 anos. Então, a igreja era pequena. Então, ela tinha, assim, o local do culto. Ele tinha umas escadarias e o batistério era coberto. Então, onde era o púlpito, embaixo era o batistério. E tinha uma pintura bonita, assim, na parede. Tipo, igreja bem antiga. Um rio. Pilar azul, tudo azul. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós tínhamos escola dominical, nós tínhamos aquilo que se chamava, na época, as organizações da igreja, os departamentos, de adolescentes, de crianças, como tem agora. E na parte de trás tinha um salãozinho, que era onde as crianças tinham aula e tal. Depois, com muito tempo depois, muito tempo, a gente já era bem adulto já, a igreja começou a comprar. Então, ela comprou a lateral, daí dividiu, fez salas de escola dominical. Nossa igreja teve muitos líderes inspiradores. Depois do pastor Volkov, a igreja foi conduzida por Joaquim Aguiar Severo, até chegar ao pastor Liberato Colombani, que iniciou um importante processo de expansão por toda a cidade. A gente se lembra, desde a época do pastor Liberato, e na Praça Kennedy, o máximo que cabia de pessoas lá seriam uns 300, 320 pessoas. Ele pregava e tinha muitas conversões, ele sempre foi um pregador. Muito evangelista. Muito evangelista. Quase todo domingo eram quatro, cinco e até dez decisões, dominicalmente. Então, o pastor Liberato era muito aberto para o evangelismo, tinha essa visão desde aquela época. Daí você vê que, de tempos em tempos, a igreja encolhia, porque saía esse grupo. Normalmente, as pessoas que já moravam no bairro, ou mais algumas. Mas, ele tem essa história, né? Que ele contribuiu com todas as igrejas que tem. Então, a igreja chegava aí nos seus 400, 400 e poucos membros, e ele já organizava alguma congregação que já estava forte. Uma coisa que eu admirei no trabalho dele, mais tarde, né? É que ele fez uma igreja em cada bairro. Esse era um objetivo. Ele era muito evangelista. E, terminado aquele grupo lá, compravam um lugar, ou construíam, alugavam. Saía um grupo da igreja mãe, digamos assim, e ia para lá. A igreja em si, ela crescia, né? É, sempre que ele sabia que ia ter um bairro novo, ele, se houvesse algum recurso, ou providenciava uma campanha, para a gente comprar um terreno, num loteamento novo, que, quando as pessoas chegassem lá, seria uma nova congregação. Então, o trabalho começava sempre, domingo à tarde, na casa de alguém. E aí, o trabalho ia crescendo, a igreja comprava um terreno, e aí, construía aqui o templo, até ser organizado de igreja mesmo. Mas o trabalho sempre começava como um ponto de pregação. Aí, virava congregação, e aí, depois, se organizava igreja. Então, a igreja sempre teve essa visão, assim, de expansão, visão missionária, dentro de São José dos Campos, né? Quando eu cheguei, eu me lembro que o presidente da mocidade era o pastor Oswaldo. Era uma mocidade bem vibrante, bem forte mesmo. E saía muito para os trabalhos evangelísticos, né? E tanto que a igreja, na maioria das igrejas batistas da cidade, elas são filhas da primeira ou netas. Eu participei da organização da igreja do Satélite, em 74. Depois, em 77, aqui o Jardim Esmênia. Acho que a gente plantava uma congregação a cada ano, a cada dois anos, porque São José estava em expansão. Então, a ideia era sempre chegar junto de São José. Mas a igreja era, assim, bem atuante. O pastor Liberato era bem evangelístico. Então, a igreja contribuía muito também para as missões, tanto nacionais quanto mundiais. E é claro que ela foi crescendo, crescendo, para chegar até hoje onde nós estamos, né? Com tanto crescimento, em poucos anos, o templo da Praça Kennedy ficou pequeno demais. Assim, foi necessário sonhar grande. Então, o sonho do pastor Liberato era construir uma igreja, assim, eu acho que ele mentalizava a igreja nos moldes como ela era. Ele queria aquela igreja assim, com a torre e tal. O pastor Liberato, ele queria colocar uma torre, né, para o pessoal da Dutra, quem passasse pela Dutra, olhasse a torre para saber que a igreja estava lá. A mudança, por exemplo, da Praça Kennedy aqui para Miragai, porque na Praça Kennedy se estudou, veio o arquiteto lá de São Paulo, aqui o Alfredo Tomé, mas não tinha como crescer. O lugar não tinha como, não se cabia mais do que umas 350 pessoas colocando cadeiras aqui nas laterais. E nós já tínhamos comprado a casa do lado, até para fazer educação religiosa, né? E aí, quando surgiu a possibilidade da gente ir para Euclides-Miragai, era uma antiga escola da prefeitura, alguma coisa assim que era lá, eu me lembro que eu e mais cinco, nós fomos contra, porque a gente não queria sair da praça. A gente queria comprar, na verdade, aquele outro espaço, onde agora é um supermercado, né? Porque ali era mais visível, Euclides-Miragai era muito, assim, escondida, né? Então, quando foi comprado aquele terreno, era uma escola. Então, nós levamos bastante tempo nos reunindo onde antigamente seriam classes. Eu acho que eles tiraram as paredes, Então, ficou um lugar comprido, assim, e tinha aquelas mangueiras, assim, no quintal, maravilhosas. O resto da escola foi aproveitado para acomodações e depois foi construído o templo, né? Então, a mudança para a Miragai já foi uma mexida grande, porque, se eu não me engano, são 2.400 metros. A gente saiu de um lugar que era 800 metros quadrados para 2.400. Em agosto de 1980, a primeira igreja batista em São José dos Campos se mudou para a rua Euclides-Miragai, no centro da cidade. Pouco depois, um período de transição se iniciou em sua liderança. Em meio às mudanças, a igreja permaneceu viva e em comunhão. Depois do pastor Liberato, por exemplo, a igreja passou, ela tinha passado mais de 20 anos com ele, Então, quando ele saiu da igreja, e já era uma época com muitas mudanças, a igreja precisava passar por um processo de adaptação. Então, o pastor Rodney Wolfert, que era missionário aqui, ele assumiu interinamente. O pastor Rodney, ele foi professor no Seminário do Sul e depois sentiu na mente dele, na vida dele, Deus falou com ele para ele deixar o seminário e vir abençoar alguma igreja. O trabalho que ele fez com a nossa igreja foi fundamental, porque se ele não tivesse passado pelas mãos dele, aí você não existia, sinceramente. Ele fez muitas comissões, cada uma estudando um assunto. Então, eles fizeram os estatutos da igreja, toda a parte financeira, a parte de educação, tudo ele foi organizando. A gente tinha muitos sonhos, muitas ideias. Na época da Euclise Miragaia, tinha um muro, e nós tínhamos um grupinho pequeno de pessoas que resolveram fazer um grupo de oração. E a gente ia toda manhã, seis horas da manhã, no sábado, orar. E no nosso grupo, a esposa do pastor Rodney, que era uma missionária, dona Sul, ela fazia parte do grupo. Então, era muito gostoso. E a gente entrava pelo portão, ia lá numa salinha, fazia a nossa oração. Então, foi uma visão que ele tinha de ajudar as igrejas. E naquele período que a igreja ficou sem um pastor titular, então, a gente colocava um pastor durante o período. À medida que ficava organizado, começava a andar sozinho. E aí, ele assumiu até o próximo pastor. Quando ele chegou, na época do pastor Nelson, foram organizadas três igrejas num dia só. Foi na época do pastor Nelson, que ele chegou aqui em janeiro de 1984 e passou o pastorado em novembro de 89. Aí, depois, um ano e meio, foi o pastor Humberto Viegas. E aí, depois, assumiu, em janeiro de 92, o pastor Reginaldo. E aí, efetivamente, em abril, porque de janeiro, aquele tomou posse. E aí, a igreja foi crescendo. A gente já estava já na Miragaia, né? E aí, já foi uma ação social, assim, maior escala. Porque o pastor Reginaldo, ele foi muito bom nessa mudança de mentalidade que você estava falando. Porque o pastor Reginaldo, pelo Haggai, ele viajava bastante. Mas também recebia influências de outras igrejas que estavam fazendo coisas diferentes da nossa. Então, ele já vinha com essas ideias. A igreja daquele tempo era um pouco diferente, né? Desde que eu me batizei, assim, a igreja ficava fechada durante a semana, abria no horário dos cultos da semana. Quando, na época, pastor Reginaldo, né? Que começou a igreja a ficar aberta o tempo todo. Então, aquele movimento, aquela igreja viva, né? Que funciona todos os dias da semana, todas as horas. Isso começou na época do pastor Reginaldo. Onde, hoje, nós temos um prédio, era um terrenão com três mangueiras enormes. É interessante, porque desde ali do início da igreja, ali no Euclides Miragai, a gente já tem esse ambiente para as pessoas estarem juntas. Nos anos 80 e 90, a igreja era mais familiar, um grupo bem reduzido de pessoas que se conheciam bem. Ela era uma igreja linda, extremamente tradicional. Mas era uma igreja onde todo mundo conhecia todo mundo. Eu costumo pensar que foi uma igreja que acolheu a minha família. Nós chegamos de São Paulo, capital, e minha mãe foi muito acolhida aqui na época. Então, rapidamente, a gente encontrou um lugar e teve acesso a esses lugares. Então, eu pequena, eu me lembro da gente já envolvida nas atividades da igreja. Até o pastor Reginaldo, a igreja era bem centrada no líder, uma igreja dos moldes tradicionalistas mesmo. E quando o pastor Reginaldo chega, ele começa a falar sobre ministério, porque até então a nossa igreja era por cargos e comissões. Cada área, crianças, aí criou o MIC, que era Ministério Infantil, MISIM, Ministério de Missões. Tinha também o de ação social e de aconia. A gente começou com o Conselho de Missões. Uma das primeiras atividades do Conselho de Missões foi uma conferência missionária. Nessa primeira conferência missionária, foi lançado o fundo de missões. Atualmente, seria meio que tipo farol. E a ideia seria assim, que além dos dízimos, naquela conferência, todo mundo foi desafiado a dar 1%. Então, dava 10% de dízimo e 1% para missões. E aí, no segundo ano, foi desafiado a dar 2%, aí 3%. Então, com isso, a gente começou a ter recursos destinados exclusivamente para missões. Nossa igreja, desde aquela época, sempre respeita muito a vontade do ofertante. Quando houve a construção daquele prédio lá, ao lado do templo, na Miragai, é que a igreja se propôs a não diminuir em nada o Ministério de Missões para a construção. Eu me lembro de uma viagem que a gente foi, acho que para Guaratinguetá, e na volta, o pastor Reginaldo falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma tenda para nós? E a gente começou com o Circo da Esperança. E esse Circo da Esperança teve, acho que uns 10 ou 15 anos. O primeiro lugar onde esse circo foi instalado foi no Campos dos Alemães. Ficou lá, basicamente, 2 meses, plantando uma igreja. Então, quando o circo ficava 2 meses, de terça a domingo, programações e tal, e muita gente se convertendo, então, deixava uma congregação, uma igreja plantada. E aí, começou a movimentar, inicialmente, em bairros de São José dos Campos. Depois, começamos no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, e depois foi para o sul do Brasil e tal. Então, a igreja sempre foi muito, assim, contextualizada, buscando avançar, fazer o reino de Deus avançar. Isso sempre foi lindo para nós, né, que participávamos. Participávamos, nos atraía, servia com excelência. Nós adotamos muitos missionários. A própria Ivonete foi enviada para o Senegal, na época, ficou 21 anos lá, né? E a Ivonete fazia parte do Circo da Esperança. Houve um acidente no Senegal, e um casal de missionários, a esposa morreu. E o Circo da Esperança estava lá, em Pontal do Paraná, e essa missionária que morreu era de lá. Então, o corpo veio, foi trazido para lá, e foi feito o enterro. E a missionária Ivonete foi representando a igreja. E ela conta que houve um pastor bem belinho, né, que falou assim, se eu tivesse mais 20 anos, né, eu iria substituir a irmã. E aquilo falou com ela, muito com ela. Então, ela voltou, compartilhou com o pastor Reginaldo, né, e o pastor Reginaldo, na hora, ligou lá para a Junta de Missões Mundiais, e aí o pastor falou assim, olha, acabamos de ter uma reunião onde a gente orou por esse assunto, pedindo, então, ó, resposta de Deus, manda ela para cá. Em menos de seis meses, essas coisas assim, ela já foi para o Senegal, e viveu a vida basicamente toda, né, lá. O pastor Rodney Stuart, ele disse uma palavra que ficou marcada. Dando um culto de despedida, ele falou, essa igreja ainda será conhecida, né, por todas as nações, né, no mundo inteiro. E a dona Su fazia oração para que alguém da igreja se tornasse missionária. Então, quando a Ivonete se dispôs a ser missionária assim no exterior, dona Su ficou muito feliz. Ah, Deus ouviu a minha oração. Então, foi tipo a primeira missionária, membro da igreja, né, filha da igreja. A nossa igreja sempre foi considerada uma igreja avivada, uma igreja de visão, especialmente visão missionária. Então, as mudanças que vieram depois não pegaram a igreja assim tão de surpresa. E aí, começamos a fazer muitas parcerias no Brasil, até fora do Brasil. E tinha um pastor do Rio Grande do Sul que queria plantar uma congregação numa cidade vizinha, Ibirubá. E ele mandou 10 cartas, 10 ofícios para 10 igrejas relevantes, igrejas batistas relevantes no Brasil. E só duas aceitaram a parceria. E aí, na época, o pastor Reginaldo não podia ir, ele tinha algum compromisso e eu fui como ministro de missões para representar a igreja na inauguração da capela. Quem era o pastor? Carlito Paz. O Carlito, ele começou a escrever para igrejas da região sudeste, buscando parcerias para a obra missionária lá, para poder expandir. E nisso de escrever e buscar parcerias, ele conheceu o pastor Reginaldo Crucles, um pastor super bem sucedido que estava aqui em São José dos Campos e ele decidiu fazer uma viagem missionária lá para Ijuí, para ajudar a gente lá. E ele levou um grupo grande, um ônibus de pessoas e esse ônibus foi com coral e eles fizeram visitas em vários locais. A gente passou um tempo ótimo juntos e foi crescendo essa noção de fazer coisas juntos no reino. Quando voltamos no ônibus, mesmo o pastor Reginaldo falou assim, o Carlito foi meu aluno no seminário do Sueli e eu gostaria muito de levar para São José. Ele tem visão, né? Eu me identifico. E aí eles conversaram e aí surgiu o convite para ele vir para cá. Então, a gente já era um plantador de igreja, plano de expansão, né? E o pastor Carlito na época também, porque ele ali em Ijuí estava plantando outras congregações, né? Então, houve uma união, né? Deus é perfeito. Deus sempre trabalhou comigo por meio de processo. Quando eu disse sim para o primeiro pastorado em Nova Iguaçu, no Rio, em 92. Quando eu fui para Ijuí, em 94. E quando eu e Leila chegamos a São José dos Campos, eu percebia que também Deus estava trabalhando da mesma maneira que estava trabalhando conosco, também estava trabalhando na igreja. Quando nós recebemos esse convite, nós sentimos que tínhamos que vir da parte de Deus. Eu estava muito cheio de fé, um jovem de 27 anos, olhando para o futuro e sabendo que uma nova estação estava começando. Não tinha ideia aonde essa estação iria nos levar, quais seriam os processos que a gente iria atravessar. Mas eu tinha plena convicção de que algo novo estava começando. Ali, o novo era gerado. Sem passar por atalhos, mas vivendo cada processo para chegar no que somos hoje. Por dois anos, o pastor Calito atuou como pastor adjunto, até chegar o momento do pastor Reginaldo ser convocado para liderar um ministério fora da igreja local. E aí, o pastor Reginaldo Krups recebeu um convite. Ele recebeu o convite para liderar o ministério Haggai lá em Atlanta, nos Estados Unidos. E ele decidiu o que iria. Eu me lembro bem quando a gente, quando teve a reunião, e o pastor Reginaldo falou que ia deixar o ministério da igreja, deixar o pastorado. Foi em 99, em 1999, logo depois de um Louvalle. Então, foi uma surpresa. O pessoal ficou assim, ele falou, mas o importante é deixar a igreja quando está tudo bem. E aí, dentro do jeito Batista, foi formada uma comissão de sucessão pastoral. A primeira coisa foi orar para ver como que faria. E aí, nesse processo dele ir para esse novo ministério, a igreja ficou então com a treva de pensar quem seria o seu novo pastor titular. E passou-se um tempo de seis meses onde a igreja pensou sobre esse assunto, orou sobre esse assunto. E a igreja decidiu convidar Calito para permanecer e para continuar a jornada dele aqui na cidade. E aí, eu me lembro, na reunião, onde foi decidido, ah, como que nós vamos fazer, alguém propôs lá, falando assim, ah, mas por que nós vamos fazer uma lista de pastores para vir aqui e convidar, ah, se a gente já tem um pastor aqui que está conosco e tal, que tal convidá-lo, né? A igreja, então, me fez o convite para ser pastor interino. E aí, eu fiquei seis meses como pastor interino, entre 99 e 2000. Seis meses. Mais ou menos 185 dias de uma imersão intensa e obediente. Eles foram fundamentais para o crescimento da igreja e um divisor de águas para o pastor e as ovelhas. Mas um amigo nosso, chamado pastor Guy Key, ele convidou Calito para visitar a igreja de Cerrobek. Nessa conferência, ela se chama Conferência de Pregação para o Mudança de Vida. Deus falou muito fortemente ao coração do Carlito sobre a essência de como ele precisava viver o pastorado para realmente alcançar vidas para Jesus. No final desse período, me chegou às mãos esse livro, o livro Popples Raven Church, Uma Igreja com Propósito. Esse livro mudou a minha maneira de pensar igreja. Ao ler esse livro, eu percebi que Deus estava trabalhando algo que não era só sobre uma igreja americana, mas um novo mover de como ser uma igreja. Isso virou ele de ponta cabeça. Ele voltou mudado, ele voltou com outra cabeça, ele voltou com vontades imensas, assim, de transformar a igreja. E aí ele começou a pregar de um jeito diferente. Peguei o material da Rede Ministerial, do Bill Hybus, da Willow Creek, o material de Saddleback, do pastor Rick Warren, do Popples Raven. E eu fiz um projeto. E a liderança da igreja aceitou esse projeto. E nós, então, começamos a dar os passos de servir a igreja com muita naturalidade. Até que culminou numa votação em 2000, no ano 2000, no meio do ano 2000, que eu tive 96% dos votos. E aí, no ano seguinte, começamos a trabalhar uma igreja voltada para fora. Quando nós assumimos o ministério da igreja, o pastor Reginaldo já tinha feito toda uma jornada de transformação da mentalidade da igreja. Ele já tinha levado a igreja a entender que ela precisa ser uma igreja que pensa no outro mais do que em si. Ele já tinha transformado a igreja em uma igreja que anda mais por ministérios do que cargos, eleições. Ele já tinha vencido essa etapa. Então, assim, Deus já estava preparando o terreno. O Igreja com Propósito foi, assim, um acelerador de um desejo que os pastores na época, junto com o pastor Calito, já tinham. Nós já estávamos com um desejo muito grande, de um sonho de crescimento, de alcançar pessoas, de ter uma igreja moderna, contextualizada, mas a visão de Igreja com Propósito foi que nos deu como fazer isso. Aí veio mudança de escola bíblica dominical para pequenos grupos, uma igreja mais voltada para dentro, para uma igreja mais voltada para fora. Então, se é mais um para Cristo, o culto pode ser diferente. A celebração, ela fica mais preocupada com a pessoa que não conhece Jesus ainda do que com a gente. Os ministérios, tudo, é ganhar mais um para Jesus, é ganhar pessoas para Jesus. E a gente foi vivendo essa transformação. Nesta época, a ideia de gestão de ministérios começou. Começamos a mudar o culto, as celebrações, o trabalho com crianças, com jovens. Dois anos depois, três anos depois, conhecemos o Celebrando a Recuperação, que hoje é o 30 Semanas. O contato com a igreja de Sarobeco nos mostrou como fazer o trabalho de uma maneira prática, contextualizada, bíblica e dinâmica. O grande alvo de uma igreja com propósito, de uma vida com propósito, é o equilíbrio. A força está no equilíbrio. Então, quando você olha, enxerga que Deus preparou cada pessoa para viver esses cinco propósitos, consequentemente, a sua igreja, a gente vai conseguir criar um ambiente onde essas cinco ênfases sejam dadas simultaneamente e de forma igualitária. Assim, o ambiente será saudável. Nós dividimos o organograma da igreja dentro dos cinco propósitos, nós colocamos todos os ministérios debaixo desses guarda-chuvas e passamos a realmente olhar para a igreja e olhar para os ministérios para ver se a coisa se equilibrava. Nós estamos vivendo saudavelmente tudo o que nós fomos chamados a viver na grande comissão e em tudo que Deus nos colocou na Bíblia. Isso passou a ser bem intencional. Nós tramitamos nessa matriz chamada 5 por 5, que é o cinco propósitos e as cinco faixas etárias. Então, eu tenho que ter em cada faixa etária essas cinco ênfases. Aos poucos, nós fomos levando toda a igreja a se desdobrar, a entender para que foi feita, para adorar e como isso acabava se refletindo numa vida mesmo de comunhão com a igreja, de aprendizado incessante através do discipulado, de serviço mesmo, de doação uns para os outros e para a comunidade e de missões de evangelismo. Sem dúvida alguma que ao relembrar a história não poderia deixar de deixar bem claro para todos que a grande virada na história da igreja, na mudança de pastorado do Reginaldo para mim, foi a transição de uma igreja com propósito. Nós fizemos um moventaço da igreja inteira ler o livro e aprender o que o livro trazia para todo mundo. A gente foi aprender nos pequenos grupos, a gente tinha mensagens focadas, a gente tinha atividades focadas nos propósitos, a gente tinha memoriais, chaveirinhos, com os versículos para decorar e essas campanhas foram umas quatro ou cinco. Elas foram muito legais. A gente aprendeu muito como igreja nas campanhas que a gente viveu para aprendizado disso que Deus tinha para nós. E aí você vai processualmente de novo mudando. Aí o evangelismo ganhou força, a ação social ganhou força, trabalhei em equipe. Aí veio a mudança de local que influencia no crescimento. Saímos da rua Euclides Miragaia, um lugar pequeno e já estávamos com dois cultos incomodando os vizinhos. Aí alugamos a rua Francisco do Zelon, ali a igreja pôde crescer e se expandir. A Márcia viu na televisão de que a bandeirante veículos tinha falido. Daí ela falou assim para mim, olha, vocês não estão procurando um lugar, né? Faltamos, ah, bandeirante. Aí nós estávamos voltando de uma viagem missionária e passamos na Dutra em frente, né? Aí eu mencionei para o pastor Calito, olha, pastor, a Márcia me falou que a bandeirante faliu. Daí ele falou assim, ah, que tal? Vamos ver se eles vão alugar, vão vender. Tenta marcar. Já que a gente quer tanto ganhar pessoas para Jesus, a gente precisa ir para um lugar mais visível, mais próximo das pessoas, um lugar que seja mais convidativo. E eu me lembro que quando a gente foi ver, a única coisa que eu vi foi graxa. E o pastor Calito, o Sidney, na ocasião, já viu, não, ali vai ser, ali vai ser o batistério, ali vai não ser, eles já sonharam, já sonharam. Foi lindo quando começamos a arrumar, porque estava muito sujo, fechado, há dois anos e todo mundo se uniu e varria, lavava, tinha até umas fotos. Mutirão de limpeza, durante todo dia. Quem não trabalhava, terceira idade, na época a irmã Carmelita, a irmã Iudete, elas faziam quibes e traziam sucos para o povo e a gente vinha com vassoura, com o que tinha que limpar. E a igreja vai com graça e com força naquela direção. Então, quando a gente foi primeiro lá para José Longo, aí a gente falou, nós estamos indo para lá porque lá a gente vai estar na esquina da cidade e a gente tem essa condição de ganhar mais pessoas para Jesus e a igreja falou, vamos mesmo. Aí o pessoal foi com vassoura, com balde, com pano para limpar, para lavar tudo aquilo, para adaptar o lugar para o funcionamento da igreja. É muito impressionante ver como o Espírito Santo foi movendo a igreja a cada etapa. A partir da comunicação, puxa, o Espírito Santo tem nos convidado para isso. A igreja dizendo, vamos. Nos mudamos para lá em agosto de 2001 e aí a igreja ali cresceu e expandiu. No dia da mudança a gente tinha mil membros e quando nós saímos de lá em 2012, 11 anos depois a igreja tinha seis mil membros. E a inauguração foi linda. E o pastor Liberato Colombani que tinha sido pastor um dos primeiros da nossa igreja, ele foi na José Longo na nossa nova sede e glorificou a Deus, feliz. Alguns pensaram que eu não ia ver mas eu estou vendo que Deus realmente ama essa igreja e tem planos. Tudo é pela fé. A gente vai acompanhando e vendo as mudanças desde o primeiro domingo da inauguração até sairmos de lá não houve um domingo que não houvesse conversão. A igreja começou a ter um crescimento bastante expressivo. Veio então Deus nos trouxe não só aqui mas no Brasil a questão das células. Um dos aprendizados que a igreja de Serobek é isso que a igreja precisa ter duas grandes vertentes de ação. Os grandes encontros onde a igreja se reúne para celebrar para receber para repartir e os pequenos grupos onde a pessoa encontra um ambiente de cuidado de proteção de pertencimento. Então aprendendo isso Carlito e eu nós começamos um pequeno grupo em nossa casa com os líderes da igreja. Vamos lá? A gente chamou isso de grupo turbo. O pastor Carlito pegou todos os líderes dos propostos mais alguns líderes e na casa dele a gente estudou dois meses o que que era pequeno grupo quais as regras etc. E depois eu em missões eu peguei todos os meus sub-líderes e fiz também dois meses depois desses dois ou três meses aí cada um saiu e começou um pequeno grupo. E dali nós começamos a multiplicação dos grupos para a gente poder alcançar mais pessoas para Jesus também através desse ambiente pequeno. A grande mudança quando a gente sai da Euclides Miragaia e vai para Juselongo ali a gente já traz uma proposta diferente para a juventude para as crianças para os adolescentes então tinha um auditório que se chamava overdrive então assim já começa uma comunicação diferente então quando vai mudando as nomenclaturas você já começa a perceber as mudanças e naturalmente o grupo aumentando tendo mais pessoas você começa a ter que mudar a sua logística da celebração dos encontros com crianças adolescentes eu lembro que um dia estava com a minha mais velha no colo ele falou assim o pastor Carlito quer que a gente faça uma trupe que a gente faça algo lúdico para as crianças e aí a gente começa então a sonhar pensar nasce a companhia do lume uma trupe de insetos que ensinava os cinco propósitos para as crianças e essa ideia veio através do pastor Fabiano e da pastora Vivian então eles pensaram nos personagens pensaram nos nomes no contexto de significado mesmo eu só tinha na minha mente que precisavam ser insetos e aí eu comecei a associar alguns insetos com os propósitos e aí eu pensei poxa formiga né a gente vê ela carregando as coisinhas e a gente vê ela sempre guiça sempre ativa e eu falei poxa ela pode trabalhar a gente pode fazer com que o trabalho dela se transforme num aprendizado sobre ministérios e aí nasce a Mica né que é de formica amiga né daí a gente faz um trocadilho porque a gente queria nomes pequenininhos não eram só bichinhos fofinhos né eles tinham uma razão de ser daquele né então o louvaldo que é um louva a Deus então é o propósito da adoração é um estilo de vida adorar a Deus a mila comunhão então uma colmeia de abelhas que sempre estão juntinhas e petinhos então tudo isso a gente queria ensinar para as crianças né e aí depois vem então a risoleta e aí a gente vai trabalhar o discipulado porque a metamorfose da borboleta é o que acontece na nossa vida né e aí o chefão de todo mundo que é o Lume de Vaga Lume que traz então a questão de missões que vive com o bumbumzinho aceso lá para dar a ideia que nós somos a luz do mundo Lume tem um slogan que quer dizer levamos um montão de esperança e é isso que realmente a companhia do Lume tem feito né por onde vai leva esperança para as crianças né então a gente fez várias estações foi muito lindo isso porque alguns domingos haviam estações montadas mesmo na igreja para a gente as crianças passarem elas terem contato mesmo parecendo assim um lugar assim de exposição a ideia primeiro era alcançar as nossas crianças aqui da comunidade né mas o negócio tomou uma proporção tão maior que a gente começou viajar ao Brasil ensinando isso em outros lugares em outros estados para outras crianças né eu fui para Manaus Tocantins e até para África né então a gente recebe uma visibilidade para Sarobeck da onde a gente recebe inspiração para a questão do Ministério com propósitos e aí a gente começa uma interação linda a gente pode visitar o Ministério deles e aí a cabeça explode porque um movimento novo não visto no Brasil antes era um novo tempo a relação com a Sarobeck se intensificou e trouxe outros presentes para a igreja Well, I'm Mike Constance. I'm a pastor at Saddleback Church, and I lead the Global Peace Plan that was started by Pastor Rick Warren in 2003. Well, there was something very special that happened between Carlito Leila and our church and our pastors. Many would come to learn from us, but I think we formed a very special bond together that is brothers and sisters, but close friends. And as you know, Carlito and Leila are so relational, and they would invite us down here, but we would invite them to come and also teach us. But, really, the biggest influence was the church of Rick Warren in Saddleback. We went some times there, they came here, and there began a exchange of change of knowledge, of ministry, of knowledge, that we began to implement here from 2001. The beautiful thing about what they did was they didn't just take it and do it. They took it and understood the culture of the Brazilian population and were able to adapt it from those biblical principles to what would work here. Nós começamos a aprender tudo, tudo que Sarah Beck tinha para ensinar. Nós aprendemos, nós traduzimos os materiais e nós passamos a ensinar também. Quando nós começamos a ter um resultado muito expressivo com o trabalho de igreja com propósito, em 2001 para 2002, nós começamos a receber pedidos de outras igrejas para compartilhar o que estava acontecendo aqui. A igreja tinha 57 anos quando esse trabalho começou e ela tinha lá uma faixa de 600 a 800 membros. E em pouco tempo a igreja já tinha 1.500 membros, 2.000 membros e isso chamou a atenção e começaram a pedir para compartilhar o que estava acontecendo. Aí nasceu o Ministério Propósitos Brasil, onde a gente começou a proporcionar para quem a gente pudesse a mesma experiência que a gente tinha tido de transformação. O trabalho começou, a visão de igreja com propósito começou aqui em 2001. Em 2002, o Ministério Propósito foi organizado. Começamos então a produzir material, a fazer eventos. Fizemos a Conferência Igreja com Propósito, visitamos outras igrejas, fizemos atividades, produzimos material, traduzimos alguns materiais. Esta igreja se tornou representante de vários materiais da igreja de Sarah Beck. O relacionamento entre a igreja e a sua igreja became muito especial e, em uma forma, começou mais como uma parceria. O que nós conhecemos, o que eles estavam aprendendo, e ainda quando eu vi Carlito e Leila começar a mudar e fazer isso cultural e fazer isso funcionar muito bem, não só aqui em essa igreja, mas em outras igrejas quando eles começaram o Office de Purpose Driven, eu percebi que isso foi uma relação muito especial, foi que foi de eles aprendendo de nós, de nós aprendendo de eles. Como eles poderiam pegar algo e fazer isso culturamente melhor para o que estava trabalhando no Brasil, e, na verdade, em outras partes da América Latina e da África. E, de 2002 até 2010, a igreja funcionou com esta visão, com este trabalho e cresceu muito. E, nessa caminhada, a igreja foi desenvolvendo novos materiais e novos ministérios, ela mesma, com a influência que recebeu de igreja com propósito, mas ela começou a produzir sua própria cultura, sua própria identidade, seus materiais, suas estruturas e suas estratégias. E aí veio a etapa de a gente se separar um pouco de Serobeck e começar a andar com as próprias pernas. E aí nós passamos a fazer os nossos próprios materiais, com a nossa própria identidade, com o nosso jeito de entender o que Deus tinha para nós nesse tempo. Então, em 2011, começa a Rede Inspire como sucessora do Ministério Propósito, com a mesma proposta, mas que depois cresceu e se tornou uma rede muito maior do que era antes. Ganhar todas as pessoas para Jesus. Essa grande missão da igreja pedia por ações especiais. E foi nesse momento que nasceram eventos que marcaram para sempre a nossa comunidade da fé. A igreja sai nesse tempo para José Longo já com um desejo novo de ganhar a cidade. E aí o Ministério de Evangelismo ganha força, o Ministério de Ação Social ganha força, o Ministério de Missões ganha força. E a igreja deixa de ser aquela igreja em um lugar para começar a ser uma igreja multisites. Eu não tenho dúvida que uma igreja saudável, ela não só espera que as pessoas venham, mas ela quer ir junto com as pessoas. O período da José Longo realmente foi um crescimento muito grande, não só em termos de número, mas em edificação mesmo, em comunhão com o povo da igreja. Foi muito lindo, é verdade. Ali nós percebemos como a igreja caiu realmente na graça do povo da cidade. As pessoas passaram a reconhecer e conheceram Jesus. Eles passavam na porta e eram, assim, impelidos a entrar. A gente tem um testemunho lindo de uma querida aqui da igreja. Tinha um ponto de ônibus na frente da igreja e ficava bem ali, dava para ver o parquinho de diversão das crianças. E essa querida desce com a vida toda transformada e o menininho dela quer brincar. Só que quando ela vai ver, para brincar, ele tinha que entrar no ministério. E aí, quando ela se vê, ela está lá dentro. Quando ela se vê, ela aceitou Jesus. Mais do que cultos aos domingos, os eventos pontes convidam o povo para celebrar Jesus de uma maneira diferente. Com festas típicas, como a famosa festa na roça. Ou com os grandes espetáculos musicais, que com uma forte mensagem e excelência, revelam a glória de Deus para o público. Mas a igreja sempre foi forte em artes, assim, na tentativa de realmente estabelecer um ambiente onde as artes florescessem, sabe? Então, uma coisa muito legal é que no Natal sempre tinha cantata de Natal. A gente gostava muito disso, sempre gostou. A gente tinha peças para o dia das crianças, a gente fazia várias iniciativas dentro das artes com os voluntários da igreja. Eu me lembro muito bem o Natal 2003, que nós fizemos lá no Shopping Colinas. Foi um convite que o pessoal do marketing tinha conosco. Naquela época, havia uma conexão com o pessoal do marketing do shopping. E nós fizemos, então, o Natal 2003. Aí, houve uma época, uns cinco anos, que a gente fez cantatas de Natal no Tênis Clube, que é um local grande aqui da cidade. Mas quando a gente olhou assim, o Carlito falou, gente, só vem crente. Só vem crente. Porque só crente sabe o que é cantata, esse negócio todo. Não atrai nenhuma pessoa nova para Jesus. A gente tem que mudar isso. A gente tem que atrair gente que não conhece Jesus. Porque a gente quer ganhar todas as pessoas para Jesus. Vamos fazer um alto de Páscoa? E no meio disso tudo, Deus foi nos levando também para esse grande projeto chamado Alto de Páscoa. Quando então nós entramos nele, a partir de 2004, e sempre Deus trouxe para nós novidades e mais novidades. Então tá, Alto de Páscoa. Em vez de fazer um evento de Natal, a gente preparou um evento de Páscoa. Mas no mesmo formato, mais ou menos. Um formato de cantata, um grande coro, com uma orquestra e com algumas inserções artísticas. E nós fomos para o estacionamento do Shopping Colinas. Era uma estrutura gigantesca. Nós montamos uma arena para 10 mil pessoas. O envolvimento dos voluntários foi algo excepcional. Nós estávamos trilhando os primeiros anos de uma igreja com propósitos. Onde a gente começou a perceber a força do voluntariado. E o que poderia ser feito a partir dessa força. Foi um absurdo de ousadia. E fizemos o evento por dois anos. Nesse estabelecer, desse modo de produzir espetáculo, a gente deu uma guinada. Assim, como a gente queria comunicar Jesus por meio da arte. Eu não costumo falar muito de que naquela época a gente era meio amador e tal. Por quê? Porque em cada ano, Deus atuou de uma maneira sobrenatural e salvou vidas. A gente foi aprendendo a cada ano como poder trazer aquela história de Jesus de uma maneira muito mais real. De uma maneira muito mais que trazia mesmo todas as ideias e panoramas do Alto de Páscoa ao longo desses anos. Nós fomos crescendo, 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 sempre na força do voluntariado. E hoje a gente tem uma experiência muito preciosa com o Alto de Páscoa. Mas ainda estamos aprendendo. Tem muito para aprender ainda. E uma das grandes marcas que tivemos no primeiro Alto de Páscoa foram as centenas e centenas de pessoas que aceitaram a Jesus. Foi um movimento que todos nós ficamos espantados. Como o Espírito Santo agiu, trazendo para Jesus tantas e tantas pessoas. E pessoas que marcaram e marcam toda a nossa trajetória aqui na Igreja da Cidade. Por exemplo, a nossa queridíssima Carmen. Foi em 2004, eu era gerente de marketing do Shopping Colinas na época. E nisso da Carmen interagir com a gente, ela foi olhando aquilo tudo. Ela às vezes ficou um pouco estremecida com algumas coisas. Mas ela foi vendo o espetáculo e no fim de um deles. Eu me lembro de ver uma rodinha assim ao redor dela. E as pessoas orando por ela. Porque ela tinha aberto o coração para Cristo. Nós estávamos encerrando o segundo dia da apresentação. 20 mil pessoas passaram ali no shopping para poder assistir o Alto de Páscoa. E eu me lembro dela chorando no meio daqueles centenas e centenas de voluntários. Do teatro, do coral, da orquestra. Ela chorando dizendo sim para Jesus ali. E assim, foi transformador. Eu lembro do último dia, o coral todo no fundo. Eu estava afônica, completamente afônica. Mas uma sensação tão intensa de amor, de entrega. Que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí ali foi o começo da minha jornada dentro da igreja. E aí do meu relacionamento com Jesus. Então tem bastante histórias assim. De como o Alto foi mexendo com vidas, transformando vidas. Trazendo pessoas para o coração de Jesus. Mas principalmente também o Alto é um momento em que a igreja recebe muito. A igreja é muito fortalecida pela experiência do Alto. Por poder ver o que Jesus fez por nós dessa maneira tão aproximada. Às vezes a gente está no palco e a gente está cantando uma canção e tudo. E a gente se transporta mesmo. Como se Jesus estivesse ali mesmo. De uma maneira mais forte e materializada. E a igreja super cresce com isso. É uma via de tantas mãos. Enquanto nós estamos trabalhando para ganhar pessoas para Jesus. A gente está sendo super edificado. Todas as ações da igreja e da cidade visam abençoar as pessoas de onde quer que elas estejam. Seja em suas casas ou até mesmo nas avenidas. E nas maiores cestas do Brasil. E foi assim que nasceu reação. E eu me lembro que o pastor Gilberto olhou para o cenário e falou. A gente precisa começar a fazer algo diferente. A gente não precisa pensar só em proteger os nossos jovens do pecado. Mas eles precisam se posicionar contra essa realidade. E alcançar as pessoas que estão ali cegas e escravas dessa realidade. A liderança orando entendeu que era tempo de fazer algo diferente. de ir para fora e ter um movimento de evangelismo no carnaval. Aí pensamos o seguinte. Vamos fazer uma conferência. E nessa conferência a gente vai treinar o povo para evangelizar. A gente vai fazer jejum antes. E a gente vai para a rua com eles. O reação, na época, eu entendia como um posicionamento. Estar ali, a igreja estar presente, sabe? Mas no primeiro ano a gente não sabia nem onde achar o povo. Mas aí a gente estava ali tentando encontrar o caminho. E caiu uma chuva. Estragou o carro alegórico da próxima escola. E no meio daquele contexto o pessoal começou a se esconder debaixo de marquises. Dentro de banheiro químico. Debaixo de uma árvore. Esconder da chuva. E ali os jovens foram encorajados a testemunhar a fé. Então assim, nos dois, três primeiros anos foi assim, engatinhar. Logo depois a gente descobriu os movimentos que tinham em São José. E a gente ia fazer essas ações. E logo o bloco do evangelismo dos jovens era o maior bloco do que qualquer outro da cidade. Eu me lembro que um dia a gente estava ali no final do Reação. Era uma quarta-feira de cinzas. E aí a Agnes, que é jornalista, ela ligou pra gente. Falou assim, olha, eu estou aqui na premiação do Carnaval. E está sendo feita agora. E aí ela falou, e o bloco Conexão Livre venceu em primeiro lugar. Foi o melhor bloco e agora conseguiu o acesso para o ano que vem ser uma escola de samba oficial da cidade. A gente chegou a ter samba enredo, as alas, a gente teve porta-bandeira. Tudo isso a gente redimiu pra Jesus. Teve um ano que a gente estava com uns abadazes vermelhos, assim, escrito Jesus. E a gente ia antes na avenida, assim, a gente cantava uma machinha. E era muito lindo, assim, eram centenas de jovens. E a gente via as pessoas chorando, assim, na arquibancada, né? Falando de Jesus e orando pelas pessoas. E no final a gente se ajoelhava na frente da prefeitura e orava. Era um movimento muito orgânico, assim. E aí então, todos com as mãos estendidas para a prefeitura. E vieram ali, Globo e Band, me entrevistar, perguntando o que está acontecendo. E aí foi quando eu respondi, olha, nós não somos contra festa. Nós não somos contra alegria. Nós não estamos aqui para dizer não para a cidade. E nós queremos falar de uma alegria de cara limpa. De uma vida que é um prazer sem culpa. Que era uma das frases que a gente falava. Que a vida cristã é prazerosa. Ela é cheia de alegria. Mas ela não te enche de culpa, de escravidão e de problemas. Tive aquele encontro ali no Carnaval, na Avenida, aqui em São José dos Campos. Foi o momento mais impactante para mim. Do Carnaval, do meu fechamento aqui com a igreja. Foi na Avenida. Eu tenho esse marco para mim. Foi lá naquela noite do desfile, em 2010, na Avenida aqui. Quando o nosso bloco estava lá e eu sentia o Espírito Santo ali comigo. Eu me lembro de uma reportagem no G1, onde um policial dizia. Esse policial dizia assim, olha, quando esse pessoal entra, o nosso trabalho fica mais fácil. Não tem brigas no dia. Não tem confusão. Parece que as pessoas são tomadas por uma atmosfera diferente. Olha o exército chegando aqui, ao redor do Parque Vicentino Aranha. Antes do ajuntamento da galera aqui em São José dos Campos. Aí, reação! Estamos aqui no Lago da Batata, trazendo a mensagem de amor para a galera. É, foi um pouco mais de uma década, né? Desse movimento do Reação, de Alcançando as Cidades. A gente teve um movimento no Brasil nos últimos anos de cancelamento de carnavais, inclusive, né? De carnavais oficiais, pelo menos. Daí a gente vai até o carnaval da cidade ser cancelado, em 2013. E ali, naquele mesmo ano, sabe o que aconteceu? 305 carnavais no Brasil foram cancelados. As igrejas vinham com seus grupos e tinham essa experiência com a gente. E eles voltavam, assim, incendiados, como diz o pastor Fabiano. Então, foi se mudando um pouco a conjuntura. E a gente foi entendendo que, mais do que algo reativo, a gente tinha que fazer algo propositivo. Anos depois, aconteceu um grande incidente no Brasil, numa danceteria. E, naquele ano, a igreja se posicionou e decidiu que não iria ficar omissa ou aquém desse público jovem que não viria até a igreja de maneira convencional. O Eleve Resgate, em si, ele tem a proposta que ainda queima no meu coração, que é dar a oportunidade de encontrar pessoas que não vêm convencionalmente, mas que, ao serem surpreendidas por esse comportamento, essa postura, esse amor, que vai, reconhecem que, de fato, Deus as ama, que a igreja está presente e que, principalmente, elas têm um valor que faz com que um grupo de pessoas pare o seu tempo, pare a sua agenda e, intencionalmente, vá até eles para promover o resgate. É engraçado como Deus pegou uma juventude que, talvez, estava ali voltada mais para si mesma e Ele virou a gente para o olhar para fora, né? Meu nome é Anderson, estou aproximadamente há sete anos na igreja da cidade. Conheci a igreja da cidade em Pindamonhangaba. Eu estava passando por um processo bem difícil, né, de uma depressão. Eu já tinha feito a visita na igreja da cidade, mas eu não me firmei. Ainda estava começando a caminhar. Então, estava uma noite na região central de Pindamonhangaba, numa praça. Por volta de 11 horas da noite, eu estava determinado a fazer alguma coisa contra a minha própria vida, né? E, quando eu me levantei do banco daquela praça para fazer alguma coisa, eu nem sabia o que ia fazer. Eu andei cerca de 20 metros e eu encontrei a juventude do Eleve fazendo evangelismo. E ali eles já vieram, me abordaram, me abraçaram, me envolveram com amor. E ali foi realmente o ponto inicial para mim me firmar dentro da igreja da cidade. Então, ali realmente eu me sinto que eu fui resgatado pela igreja. A igreja pegou essa ideia de ganhar mais pessoas para Jesus e cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu, e cresceu. Então, a gente começou com 600 pessoas, a gente foi rapidamente para 10 mil. E nós fomos crescendo e o amor pela cidade foi aumentando. O pastor Calito sempre teve no coração dele o desejo de abençoar a nossa região, a partir da nossa região. Ele nunca abriu mão disto. E nisso a gente começou a pensar, puxa, a gente pode ir para outras cidades? Então, nós fizemos a nossa experiência primária com o Taubaté, que já fez 10 anos. Nós enviamos um filho espiritual, bem do jeito que nós acreditávamos, através de um envio, onde essa igreja seria a extensão da nossa família. Então, hoje nós temos, 12 anos depois desta nova fase de plantação de igrejas, 20 igrejas plantadas com mais de 7 mil membros. Nós começamos através de uma pessoa, que nós chamamos do homem da paz, ou da mulher da paz. A partir dos grupos, nós encorpamos ali esse pequeno ecossistema e depois inauguramos a igreja. Nós não teríamos esta quantidade de igreja em tão pouco tempo, com tantas pessoas, se não tivesse uma igreja grande por trás, que desse todo suporte, toda estrutura de treinamento, de liderança, de visão, de preparo de líderes, para que elas pudessem realizar o seu trabalho, cobertura financeira. Mantivemos a essência, a raiz e mudamos, atualizamos a forma. A mesma família, um lugar diferente. E a partir daí, começamos a expandir. Então, basicamente, a rede de igrejas da cidade existe para levar a igreja da cidade para outras cidades, sendo uma só família. É bem verdade a frase que a gente sempre escuta aqui na igreja, que é uma igreja em muitos lugares. Então, quando eu venho na colina, eu não sinto diferença quando eu estou lá em Pinda. Eu realmente sinto que é realmente uma única família. O que eu recebo aqui em São José, ou em Pinda, ou se eu for, por exemplo, em Taubaté, parece que é a mesma porção que é derramada em todas as igrejas da rede. E aí a igreja foi crescendo, crescendo, tanto que lá no Zé Longo chegou a ter cinco cultos. Ela foi crescendo e aí não cabia. Toda a família precisa de uma casa. E à medida em que a família cresce, a família também troca de casas. A igreja da cidade é uma família. A Zé Longo, 11 anos, permitiu um crescimento. E aí começamos a orar por um espaço. Mas não adiantava ir, porque eu percebia que o crescimento ia continuar, sair de um lugar que na época era de 15 mil metros e ir para 30. Porque eu sabia que seria uma coisa muito temporal. E todo processo de mudança tem gasto. Então nós multiplicamos os serviços e multiplicamos, antes de vir para a colina, ter multi-sites. Então nós chegamos a ter sete lugares de celebrações em São José. E a gente ficou, acho que um ano ou dois anos, procurando locais para a gente vir. Eu me lembro que a gente visitou, acho que uns 20 locais aqui em São José dos Campos. E tínhamos vindo aqui na colina, né? E aí a gente veio para cá. A primeira coisa que a gente construiu foi o que agora chama comunidade, mas na verdade ali eram quadras de futebol, porque a gente estava apagando o terreno. Era o carneio imagine. Aqui, nesta igreja, vocês serão líderes desta igreja enorme. Amém! Aqui, alguns de vocês serão pastores, serão ministros do Senhor neste lugar. Amém! E vocês vão crescer aqui, vocês vão trazer os amigos das escolas de vocês, os amigos dos prédios de vocês, e vocês vão ver este lugar crescer junto com vocês. E eu quero profetizar em nome de Jesus vida longa para vocês, que vocês possam viver aqui, crescer aqui, usar os seus donos e os seus talentos neste lugar. E quando essa igreja estiver completamente pronta, vocês vão também reunir os filhos e netos de vocês, e vão também estar dizendo para eles que eles vão ter uma outra missão neste lugar, para ganhar São José dos Campos para o Senhor Jesus. Nós fomos os primeiros a efetivamente marcar território aqui, né? Nós fizemos em 2006 um acampamento aqui chamado A Invasão, que foi o Oxigênio, né? Que era o nosso acampamento de adolescentes. As vigílias também começaram a acontecer aqui em tudo isso antes de 2012 ainda, a galera já tomando conta da colina. E quando o ginásio começou a ser construído, então teve essa transição de fazer essa reunião de oração, onde hoje é o Auditório Comunidade, onde era só um ginásio. E a gente falava para a juventude que estava ali, olha, comece a ver aqui o que ainda não aconteceu. Vejam crianças chegando, vejam conferências lotadas, vejam uma igreja que está influenciando em níveis maiores a cidade, vejam os jovens, os adolescentes, vejam o auditório lotado, vários cultos no domingo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. E a gente fazia isso. Compramos o terreno em 2004, em 2008 iniciamos a construção, em 2012 nos mudamos para cá com a Marcha da Conquista. teve essa empresa de Sico, que ela tinha sido despejada do shopping e estava procurando um espaço na Dutra, porque todas as outras empresas de material de construção eram na beira da Dutra. E eles entraram em contato conosco para ver o que precisava, quando é que nós íamos mudar para cá. A gente fala, é hora que der. Nós tínhamos que sair daquele lugar, era um acordo com a empresa. Essa empresa ofereceu um valor para a gente sair, para eles alugarem aquele lugar, e foi uma prova de que nós tínhamos que sair mesmo. Esse foi um milagre, porque o orçamento, o valor que essa firma abençoou a igreja, negociação, a gente imaginou que conseguiria construir aqui, mas ficou só o dobro. Então, já o milagre, todos nós... Então, aqui, não sei se alguém já disse, tem muito carro enterrado aqui, sabe? As pessoas doando carro, vendendo carro, para a construção. Teve um acampamento da juventude, se não me engano, 2010, 2011, que o pastor Fabiano pregou num domingo, em Jundiaí. E naquele acampamento, os jovens doaram sete carros. Então, os jovens doaram seus carros populares para ser parte da conquista da colina. Foi muito motivador naquele ano, porque tudo era muito caro. E o pastor Carlito, em abril, é o aniversário dele, em 11 de abril, ele falou, irmãos, não se preocupem com um presente para mim. Presentei a igreja. Milagre e generosidade. O tempo todo, isso acontecendo. E a gente pagando as prestações. A gente estava participando daquilo que o pastor Carlito estava compartilhando com a igreja, que era o desafio do momento. Que era a campanha do telhado. Que era a campanha da escritura. Que era a campanha... Cada desafio que a gente tinha, a construção do auditório comunidade. Tudo isso a gente estava participando desde o começo. E o muito impressionante é que, na nossa história, sempre foi o pouco de muitos que construiu o que a gente vê hoje. Muita gente trazendo o pouquinho que tinha em casa. Cinco pães e os dois peixinhos. A gente junta tudo. Deus multiplica e o resultado aparece. De maneira bem sobrenatural. E aí a gente teve um prazo de 120 dias para vir para cá. A marcha da conquista foi no vigésimo, centésimo, vigésimo dia. Depois da marcha da conquista, no dia seguinte, a gente entregou a chave lá para o proprietário. Então nós tínhamos o culto da manhã, que foi muito feliz. A gente tinha um cronômetro em decrescente. A gente estabeleceu 120 dias que a gente ia mudar e a gente foi contando. 119, 118, 117. E aquilo foi dando um gás. E o pastor Carlito, depois de uns dias, ele disse, olha... Ele fez uma equipe e disse, eu já estou indo. Fabiano, você fica aqui e ajuda a liderar a igreja. E eu lembro que restavam 40 dias e nós estávamos muito longe do objetivo. Nós estávamos na sala com alguns pastores e eu falei, gente, amanhã, exatamente amanhã, restam 40 dias para a gente ir. mas humanamente é impossível. Eu lembro que eu juntei todos os tênis, sapatos, meia, juntei tudo e levei para a igreja para doar e pedi oração do pastor. Minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu percebi o quanto eu precisava daquele quebrantamento. E eu contribuí assim. cada um contribuiu de um jeito. E aí fizemos. Começamos às duas da tarde, chegamos aqui às quatro e pouca, viemos por dentro, um trajeto por dentro, com tria elétrica, cantando, celebrando, muita criança, muita festa. E a gente fez um ato profético. Alguns foram convidados a carregar pedras e essas pedras, como biblicamente a gente aprende, que Jesus disse que ele é a pedra, ele é o fundamento. Então, como nós estávamos vindo edificar uma igreja e estabelecer, essa pedra representava duas coisas. Primeiro, ele representava Jesus no sentido de fundamento. E no segundo, que ele disse que nós somos pedras vivas. Então, que ali nós estávamos profetizando que seria um lugar para ganhar pessoas para Jesus e um lugar para transformar pedras mortas em vidas. Um dos desafios é você explicar, contar, mostrar para a igreja o que Deus está falando no coração. E o Carlitos sempre tentou fazer isso da maneira mais clara possível. Comunicando para o grupo da liderança e ver se a afinidade com aquilo que Deus está falando se testifica no coração da liderança. Aí ele conta para um grupo maior, que daí conta para a igreja inteira na coisa de passar mesmo. O que Deus está dizendo? O que Deus está falando? A igreja vai recebendo isso e conforme o Espírito Santo confirma no coração da igreja, é impressionante de ver que a igreja realmente entende que é para lá que todo mundo tem que ir. Naquela marcha, poucos sabem, eu encontrei muitos descalços. Tipo, quanto aquilo, aquele gesto, dizendo assim, olha, eu acredito mesmo nessa visão, eu acredito mesmo nessa casa ao ponto de ficar descalço naqueles 40 dias, uma coisa muito diferente para o nosso contexto. Eu só consegui entrar com o pastor nessa estrada porque ele parou logo no início da estrada porque eu fui andando bem mais lento por causa de estar descalço. Mas quando as pessoas me viram distante, lá na passarela, começaram a gritar, o pastor Fabiano, não, vamos esperar. Daí que a gente consegue alinhar tudo direitinho e a gente faz a entrada. também é bastante emblemático, né? Ele com a, com o filho biológico de um lado, que é o João Vitor, e o filho, eu me sinto como se fosse o primogênito, o filho mais velho, espiritualmente falando, do outro lado. E é essa foto que o céu queria, que é essa paternidade bem resolvida completamente. E durante esses dez anos, nós tivemos batismos crescentes, todo ano a gente tem mais de mil batismos e a igreja, ela não é a colina, ela é maior do que a colina, mas toda a família tem uma casa e a colina é a grande casa da família e da igreja da cidade. Um dos marcos também importantes é quando a gente muda de nome. Quando a gente muda para a igreja da cidade, a gente está dando um sinal, falando, olha, nós estamos comprometidos com essa cidade, nós queremos liberar algo sobre essa cidade que Deus tem nos dado. Hoje em dia, não tem mais a pergunta que existia lá atrás. Ah, vocês são daquela, da PIB de São José dos Campos? Ah, nós somos. Já se sabe que é uma mesma igreja, o próprio nome já facilita isso daí. então foi uma decisão corajosa, mas sim, fantástica, extremamente assertiva. Nos últimos anos, a igreja passou a experimentar mais da manifestação do Espírito Santo. Mais do que nunca, as celebrações eram um momento de liberdade para todos que estivessem dispostos a viver para Cristo. Uma grande colheita de uma semeadura feita anos antes. mas em 2005, o Espírito Santo me levou a buscar mais e a intencionalmente ter um relacionamento com o Espírito Santo. E Jesus, então, antes de fazer algo na igreja, Ele faz na liderança. A igreja, embora seja tradicional, era uma igreja vanguarda. Então, eu vejo como uma igreja aberta. E o Espírito Santo, Ele só vem nesses ambientes onde você dá acesso a Ele. Então, Deus mudou o meu coração e aí, em 2005, a gente fez a Semana de Santificação e Avivamento. Foi lindo, um quebrantamento, batismo com o Espírito Santo. Porque também era essa Semana da Santificação algo extremamente novo. Porque a igreja também já vinha experimentando movimentos nas artes, movimentos até no evangelismo. Na Semana de Santificação, nós recebemos um pastor que foi o primeiro pastor não batista a pregar na história da nossa igreja. E ele era um pentecostal. E ele prega naquela noite completamente diferente que nós estávamos acostumados a ver. Foi a primeira vez que a gente viu alguém falando em línguas de púlpito. Então, foi uma coisa assim que nossa, o que é isso? Tem algo de diferente. Mas foi também uma época em que a gente foi ligado, foi trazido o desejo de buscar realmente a santidade. Onde a gente aprendeu que a importância da vulnerabilidade, de sermos uma igreja para pessoas imperfeitas. E aí, então, foi um tempo em que a gente começou a ter uma interseção de uma forma bastante diferente e buscar e entender que tinha muito mais do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma foi uma semana transformadora. Então, ali tem um marco também e a partir dali a gente começou intencionalmente a ter celebrações, a buscar o profético. Isso tudo foi sendo ativado. Os anos proféticos também, cada ano ele sendo norteado por uma palavra profética. Então, eu vejo Deus trabalhando na nossa maneira de gerir a igreja e aí a consequência é o derramar do Espírito, porque, como diz o nosso líder, o aviamento não é quando só o fogo cai, mas quando ele se espalha. E aí, então, em 2015, outubro de 2015, o pastor Randy Clark veio para cá pela primeira vez e ali foi realmente uma mudança e foi o tempo em que a igreja quebrou a incredulidade, porque em três sessões, foi uma noite, uma de manhã e outra à noite, nós vimos, contabilizamos mais de 1.500 curas e muitas pessoas começaram a experimentar aquilo que a gente nem sabia que existia e foi tremendo, a gente começando, uau, tem mais, tem mais, tem muito mais do Senhor. Mas aí veio o contato com a igreja Bethel, aí ela trouxe outro ingrediente para nós, extremamente importante, que é o contato com o sobrenatural de Deus, o que ele tem para manifestar na terra a partir da presença. Então, a partir daquele momento, a gente começou a trazer uma equipe para estar com a gente dentro do sobrenatural. Aí foram vários meses e aí em 2017 a gente criou o primeiro ministério que foi o Posso Orar. E a partir daí nós fomos desenvolvendo todos os ministérios proféticos até hoje, que são aí dez ministérios, uma equipe aí com mais de 300 pessoas. e o mais legal é a cultura se estabelecendo na nossa comunidade, né? Nós estávamos orando por uma amada que havia sido diagnosticada com câncer. Então, nós estávamos no movimento de interseção, de levantar a bandeira. E nesse meio tempo eu fui fazer alguns exames preventivos e o médico identificou um possível câncer de tireoide pela classificação do tumor e pelo tamanho. E nós continuamos gerar toda essa atmosfera e ali eu já declarei mesmo a cura. E um dia eu tive a oportunidade de estar aqui no andar de cima e uma criança recebeu uma palavra de conhecimento de que o Espírito Santo havia entregado para ela que ela precisava orar por uma mulher que se chamava Marcele por cura física. Então, eu vim até a frente aquela criança orou por mim. Enquanto ela orava eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de uma forma sobrenatural e foi muito lindo porque eu saí daqui na certeza daquilo que ele havia feito. E passou dois meses eu terminei de refazer todos os exames. Além de eu ter tido a redução do nódulo foi descartada a possibilidade de um câncer. Então, as nossas orações elas mudaram um pouco de orações de petição para orações de realmente nos unirmos àquilo que os céus já estão dizendo e declarando isso sobre a vida das pessoas, né? É a cultura sendo realmente trazida para todos desde os pequenininhos até os mais velhos a gente ter isso como um estilo de vida. E a partir dali o Espírito Santo você só precisa de uma ativação depois o próprio Espírito vai e hoje a igreja tem um ministério profético que faz parte da vida comunitária da igreja muito, muito importante. Por toda a história percebemos a bondosa mão de Deus sobre nós curando nossas feridas sustentando a fé e guiando para as próximas etapas. A paternidade sem dúvida é uma das ênfases que inclusive faz com que a igreja fique mais aberta para Deus e o seu mover sem dúvida nenhuma. Houve uma época que através do ministério que na época era celebrando a recuperação e depois se transformou em 30 semanas papai começou a nos ensinar sobre isso sobre paternidade sobre a nossa visão de quem ele é e como isso reflete na nossa maneira de viver em todos os sentidos. E aí Deus começou a trazer isso no meu coração do pastor Fabiano da Leila então começamos a produzir literatura sobre isso ensinar a igreja sobre isso Vivendo esse aprendizado a gente teve um grande primeiro passo que foi o livro do pastor Fabiano Paternidade Bem Resolvida eu escrevo eu escrevo o livro eu escrevo em função de uma visão apostólica então o pastor Carlito percebeu o que estava acontecendo na minha história de restauração pessoal em relação a minha família biológica e ele começa a perceber essa evolução e de forma mais ampla e visionária ele percebe que essa história poderia ser uma oportunidade no caso a minha história da igreja receber esse conteúdo Deus foi trazendo mesmo pelo Espírito Santo hoje nós continuamos falando sobre isso até porque a igreja todo tempo tem gente se convertendo e você chega do mundo ófão pode ter paz biológico mas não entende não consegue nem chamar Deus de paz chama Deus de Senhor e isso precisa ser reeducado dentro de nós porque na paternidade bem resolvida na filiação bem resolvida a gente começa a ser abundante pleno satisfeito feliz tem a plenitude do Espírito Santo então a nossa igreja parte significativa que precisava de cura em relação a paternidade começa a ter um novo nível de espiritualidade e quando o pastor Carlito começa a assumir essa identidade de uma igreja família o terreno já está preparado porque depois que a gente se acertou digamos assim com Deus Pai começa a ficar aquele desejo natural de como igreja família não se contentar com o espírito de ofandade então se Deus é meu Pai e nós somos uma família temos irmãos e esses irmãos são irmãos mais velhos irmãos mais novos os irmãos mais velhos eles têm as figuras de paz espirituais simultaneamente toda cura acontecendo e a gente começa a ver os ministérios crescendo se desenvolvendo sempre com com essa base a base da paternidade a base de uma espiritualidade leve e livre e também consequentemente as pessoas curadas na paternidade biológica também na sua visão em relação a Deus começaram a enxergar a igreja não só como um grupo não só fazer parte como membro mas como uma família a igreja a igreja não é um lugar para frequentar um templo religioso pode ser um lugar para frequentar mas uma família espiritual é um lugar para pertencer eu não vejo a minha vida a minha casa sem a igreja a igreja é a minha família mesmo vindo de uma família muito simples eles sempre me ensinaram tinha o domingo que era o dia da igreja mas a igreja também era aquela que a gente levava um alimento para a cesta básica era aquela que às vezes nos dava a cesta básica então a família o conceito família vem muito do coração daquele que está fazendo parte daquele pertencimento olha a igreja ela pode ser uma igreja festa ela pode ser uma igreja fábrica mas ela tem que ser uma igreja família essa é uma coisa muito importante para o coração das pessoas e de Deus também que o ambiente da igreja proporcione de pertencimento a nível de família família da fé meu nome é Evil Monteiro eu cheguei aqui na igreja da cidade em 2018 eu cheguei aqui muito mal muito deprimida achando assim que que não tinha mais jeito e daí eu cheguei aqui eu já fui impactada quando eu li porque eu estava me sentindo muito sozinha quando eu li uma família para pertencer eu olhei aquilo eu falei nossa uma família para pertencer então já me chamou atenção eu fui lendo assim sabe daí eu sentei lá e já comecei a anotar a recepção o acolhimento toda aquela como que eu posso dizer aquela animação que transmite vidas assim me tocou e aqui eu vi o acolhimento a importância a importância que se deu para a saúde emocional que também tem a ver é lógico a saúde espiritual daí eu saí daqui nesse domingo já com vontade de voltar no próximo é uma igreja que diz sim diz sim a todas as pessoas a gente que serve nos ministérios de logística que vê tudo que acontece antes de entrar no auditório a gente vê como Deus tem trazido pessoas pessoas que são transformadas por Jesus quando retornam para os seus carros quando retornam para o ônibus quando retornam para as suas casas retornam diferente então como em toda família você tem diferentes percepções tem pessoas ainda que elas ainda frequentam a igreja tem outros que tem até uma concepção de comunidade e tem outros que tem uma percepção de família e cada um se locomove como ele se sente bem nós sempre vamos ver a partir do que é o alvo final e o nosso alvo final é ser uma igreja família aí a gente vai para o outro lado que é os nossos grupos da cidade que apesar de não serem grupos de comunhão somente mas eles têm um papel fundamental nesse pertencimento nessa inclusão porque uma igreja do tamanho da nossa a pessoa ela vem na grande celebração são milhares de pessoas ali ela vem nessas programações e são muito especiais mas é no GDC que ela sente se pertencendo ali num grupo menor e sendo acolhida a importância dos grupos da cidade na minha vida foi total porque dentro dos grupos é que eu recebi esse cuidado então ali eu fui amparado fui cuidado conheci os meus amigos que eu tenho até hoje que caminham comigo e hoje eu posso através do meu serviço também levar essa cura para outras pessoas servindo e abençoando elas então hoje nós temos desde o nosso processo a nossa jornada de formação espiritual até ambientes intencionais o estímulo para que as pessoas tramitem no pastoral mas também no profético mas também no apostólico então hoje a gente criou um ecossistema que nunca será só para receber as pessoas elas são cuidadas mas empoderadas para oferecer é uma cultura que não é extrativista é uma cultura doadora então a igreja ela nos desafia o tempo todo para que a gente avance que a gente vá que a gente cuide de vidas e todo mundo sabe uma parte da nossa vida cristã é ser cuidado mas a outra parte é cuidar então isso é uma chave que precisa ser virada para esse ambiente apostólico e aí você tem filhos e na Bíblia filhos são flechas e cremos que vivemos um avivamento e esse avivamento não acontece quando o fogo cai mas quando ele espalha e o espalhar para nós é o evangelismo plantar novas igrejas desenvolver novos ministérios a gente continua buscando a oportunidade de aprendizado e crescimento mas só que agora a gente também quer muito repartir tudo o que Deus nos deu a gente está com muita sede de levar para mais gente o que a gente viveu e aí o plano de expansão global tem tudo a ver com isso é pegar o que recebemos de Deus para essa cidade e expandir para as nações porque a realidade do mundo não é a realidade que vive a exceção José dos Campos então nós queremos repartir porque é bíblico isso quem recebe deve repartir a Rede Inspire é uma das três frentes do PEG então através do PEG nós queremos fazer missões internacionais plantar igrejas e servir igrejas então a Rede Inspire atua nessa terceira frente que é servir igrejas servir pastores e líderes agora de forma global hoje nós temos mais de 50 igrejas filiadas à Rede Inspire que estão espalhadas pelo mundo são cerca de 15 missionários espalhados pelo mundo todo que a gente tem um apoio mas nós estamos mais do que dando um apoio nós estamos trazendo o ser família pertencer à família e juntos a gente sentindo as necessidades existentes e a gente equipando todos os que estão no campo e equipando aqueles que irão para o campo com o sobrenatural de Deus e vivendo dessa forma a grande comissão as frentes Rede Inspire pensando no apoio às igrejas locais missões pensando nas parcerias missionárias para impacto global o ponto de partida agora não olhando só para o Brasil mas olhando para fora e pensando na plantação de igrejas ali na França lá no Japão trabalhando em outras nações em parceria com o campus online que também já tem grupos da cidade em vários outros países então aí a gente já tem algo mais sistematizado algo mais intencional a rede de plantação existe para levar a igreja da cidade até os confins da terra porque o maior legado da igreja do Senhor Jesus é deixar igrejas procuramos um lugar que estivesse no alto Deus nos deu um lugar grande compramos 80 mil metros depois mais 120 até que chegou hoje a 230 esse lugar é um lugar que não é só para uma igreja se reunir aos domingos já havia uma visão de que aqui seria um lugar de treinamento de capacitação de envio o colégio começa com essa visão de preparar os jovens para uma vocação na cidade uma vocação em qualquer ambiente da sociedade é uma escola que não só busca formar pastores ou missionários mas formar líderes líderes empreendedores líderes acadêmicos líderes ministeriais pessoas que têm um chamado que têm um potencial mas que entendem que esse potencial e esses dons eles servem para abençoar o reino em diferentes áreas o colégio Espírito foi um sonho que nasceu no coração do nosso pai espiritual pastor Carlito Paz e para a igreja foi uma grande realização a gente começa com 350 alunos hoje temos 825 é realmente um sonho realizado que a gente tem que cuidar muito bem para que permaneça seja sustentável continue assim a gente fala que o grande diferencial do colégio Espírito é a presença a presença de Deus nos nossos corredores ali a faculdade cristã da cidade é uma faculdade que nasce para ser inovadora com toda a excelência da igreja da cidade princípios cristãos prestando sempre atenção no desenvolvimento dos nossos alunos então a gente tem uma escola onde a gente oferece um espaço de aprendizado em qualquer arte a ideia é a gente continuar expandindo e tem muita gente para sonhar então hoje a gente tem a igreja mas ela serve a igreja mas serve o Brasil como conferências que vem para cá pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo com 3 mil pessoas 4 mil pessoas tem colégio tem faculdade tem escola serve a comunidade então não é um lugar só de fazer celebrações mas um centro de inspiração capacitação isso faz parte da visão de uma igreja comunitária que serve as pessoas então nasceu a editora Inspire então essa ideia da gente poder inspirar outras igrejas ela nasceu muito assim com esse DNA de realmente trazer inspiração trazer recursos para abençoar líderes, igrejas e pessoas várias literaturas que começaram a nascer em um movimento muito lindo mesmo que traz muito o DNA da igreja da cidade a igreja da cidade sempre foi sensível à necessidade das pessoas seja espiritual emocional ou física em resposta a isso em meados da década de 1990 nasce a ABAP um catalisador de ações sociais que se renova como cidade social e continua até hoje ajudando o próximo seja quem ele for e hoje então nós vivemos 2022 com cidade social com mais de 400 famílias sendo apoiadas com milhares de pessoas com novas frentes em novas cidades isso tudo realmente Deus trouxe para nós a semente através de um coração doador de um voluntário da igreja a proporção de temos aí centenas e centenas de voluntários envolvidos com muita alegria na ação social da igreja em 2020 passamos por momentos difíceis em todo o mundo mas mais uma vez fomos guiados por Deus que nos ensinou como ser uma igreja unida independente da distância então a gente foi vendo que o campus online era uma necessidade real para agora não era uma coisa do futuro o que era só uma transmissão de uma celebração online a gente começou a pensar que era necessário pensar nessas mensagens para alguém que está online porque eles estão vivendo outras realidades a igreja da cidade é hoje uma igreja apostólica profética e pastoral uma igreja da cidade para as nações uma igreja vivendo o plano pega os seus 80 anos no seu melhor tempo porque ela entendeu isso que é receber celebrar e repartir com 80 anos mas com carinha de bem novinho são 80 anos de igreja da cidade 10 anos de campus colina uma coisa que nunca mudou é o amor por Jesus e pelas pessoas a igreja da cidade é uma igreja família formada por muitas pessoas diferentes mas que caminham em unidade com só um objetivo porque entenderam seus papéis no reino de Deus e disseram sim aos seus chamados para mim é assim é um privilégio mesmo meio que me sinto assim num camarote assistindo tudo isso que aconteceu eu me lembro de ser adolescente ou jovem assim e orar e ter no meu coração a certeza absoluta de que a igreja é de Jesus e a igreja está aqui o importante é que ela chega aos 80 anos como um movimento e uma igreja saudável não perfeita mas saudável a igreja vive o seu melhor tempo isso é muito lindo 80 anos mas não 80 anos é só um templo só um espaço só uma estrutura o que mais impressiona o que é mais importante para mim é que a igreja de hoje é a mesma daquele tempo no sentido no sentido de cumprir o propósito que ela foi organizada que é de pregar o evangelho nós nunca batizamos tanto nós nunca tivemos tantos pequenos grupos nós nunca tivemos tantas igrejas filhas nós nunca tivemos tantos ministérios nós nunca tivemos tanta influência nós nunca tivemos tantos vocacionados nós nunca tivemos tantas instituições tantos obreiros quando a pessoa chega e vê essa estrutura vê isso tudo que está aqui ela não sabe o que esteve por trás o que existe aqui hoje é resultado de muitos anos de trabalho foi um processo na minha vida na vida da Leila na vida da igreja e Deus foi revelando de etapa em etapa estação em estação processo e revelando o novo para nós meu encontro definitivo com Jesus aconteceu nessa igreja foi aqui que eu casei foi aqui que eu fui chamado para o ministério pastoral foi aqui que meus filhos foram apresentados e tem começado a desempenhar seus ministérios então a igreja vive a sua melhor fase aos 80 anos isso é maravilhoso porque ela respeita as pessoas todos são bem-vindos para chegar e todos são bem-vindos para cumprir o seu ministério na igreja local e quando eu olho para frente eu fico empolgarido agradíssimo porque poxa se Deus já fez o que fez até aqui imagina o que que vai fazer para frente nessa igreja nos próximos anos e você o que imagina para a igreja da cidade nos próximos anos para os próximos anos eu imagino que a gente chegou agora no estágio que não será mais adição será multiplicação eu vejo agora que as sementes elas vão germinar simultaneamente eu creio que a igreja da cidade ela vai continuar sendo esse ambiente de pertencimento e de envio eu acredito mesmo em muito mais criatividade em muito mais relevância em uma comunidade que continua servindo de uma maneira relevante de uma maneira equilibrada em todos os sentidos e que continua com essa mesma mensagem o nosso objetivo é ganhar todas as pessoas para Jesus não importa quem elas sejam aonde elas estejam eu tenho certeza que a gente vai fazer missões como a gente nunca fez até aqui e que o evangelho vai se espalhar porque estamos vivendo a maior colheita jamais vista como prometido pelo Senhor o melhor está por vir o melhor está por vir veja a igreja já construiu tanto e ainda crê que o melhor está por vir e acredito que esta igreja com 80 anos vive isso o melhor de Deus ainda está por vir olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam não tem como ver os próximos anos da nossa igreja se não ver movimentos globais ver a igreja enviando líderes para serem expressão de Deus por meio dessa cultura que Deus nos deu em várias partes do mundo e o elemento sim sabe você dizer sim eu vou Deus para onde o Senhor quiser que eu vá é extraordinário extremamente importante agora Abraão ele foi chamado para olhar para o céu e falar Abraão tem muita coisa para acontecer na sua vida e Abraão precisou dizer sim eu vou sem saber para onde mas ele disse sim e muita coisa aconteceu a partir desse sim eu acho que hoje o que nós mais precisamos colocar diante de papai é o sim confiar no que ele tem para nós no futuro e esperar grandes coisas mesmo e ir na direção dessas grandes coisas eu acredito que a palavra que o Senhor nos diz que virão pessoas de todos os lugares de todas as nações para a colina para receberem cura do Senhor cura emocional física e espiritual e também inspiração para daqui levar para as suas cidades e igrejas vai se concretizar cada vez mais muitos povos línguas e nações trarão filhos e filhas para este lugar e daqui para a grande revolução do amor uma igreja saudável equilibrada mas que ela entende o seu chamado profético e apostólico e que todos vamos juntos cada vez mais eu acredito e declaro que a Igreja da Cidade será uma igreja para as nações Igreja da Cidade uma família comprometida com Jesus e com as pessoas um lugar onde a diversidade é um valor que nos impulsiona a viver em comunhão onde cada um assume a sua identidade de filho de Deus e expressa seus dons e talentos para servir a todos somos uma família que se expande com um só objetivo ganhar mais um para Jesus aqui noite e dia levantamos a adoração a Deus e o agradecemos pelas sementes que foram lançadas pelos frutos que colhemos delas e por aquelas que ainda frutificarão igreja da cidade uma família para pertencer um lugar de fé esperança e amor e as pessoas e as pessoas Amém. Amém.